Desastres naturais, mudanças climáticas, superpopulação, grandes problemas requerem soluções ainda maiores. É uma nova era para a engenharia. Podemos criar soluções para tudo. Para salvar Nova Orleans de enchentes catastróficas, a primeira cidade flutuante do mundo. Isto é engenharia extrema. Engenharia extrema E não seria Nova Orleans sem um bairro francês. Aqui na New Bourbon Street, temos uma das melhores vistas para o mar na cidade. Na verdade, só temos vista para o mar nesta cidade. Para planejar o futuro de Nova Orleans, é preciso lidar com os problemas da cidade hoje. Esta cidade histórica, lar do Jazz Dixeland, bay nets e músicos de rua, está sob cerco. Furacões cada vez mais fortes ameaçam inundar esta joia do sul. Há mais de 150 anos, esta era a cidade mais rica dos Estados Unidos. Mas em anos recentes, grandes inundações a deixaram à beira do caos. Situada no fundo de uma gigantesca depressão geológica em forma de tigela, Nova Orleans é cercada de água por todos os lados. Lago Pontchartrain, ao norte, Lago Borne, a leste e o Grande Mississipi, ao sul. O aquecimento global está aumentando a quantidade e a força das tempestades. O nível da água subiu quase 30 centímetros. E ao mesmo tempo, o peso da cidade a faz afundar lentamente no solo úmido de Louisiana, numa razão de 2,5 centímetros por ano. Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans em 2005, a tempestade inundou 80% da cidade. 200 mil pessoas ficaram desabrigadas e 1.500 morreram. Os prejuízos foram superiores a 80 bilhões de dólares. Cerca de quatro anos depois, Nova Orleans continua tentando se reerguer e tenta responder a uma grande questão. A cidade pode ser salva? Mais de 160 mil moradores que deixaram a cidade durante o furacão não voltaram. Mas e se esta comunidade desfeita pudesse ser reconstruída com uma solução radical de engenharia que poria a cidade acima d'água para sempre? Essa é a esperança entre os donos de casas novas como estas, que se recusam a desistir. Localizadas no Lower Ninth Ward, a parte mais atingida da cidade, cada uma das casas fica acima dos 2,40 metros da inundação provocada pelo Katrina. Collins Foods mora em Nova Orleans há 40 anos e está determinado a não permitir que outro furacão o atinja. A casa foi construída para suportar ventos de 220 quilômetros por hora, tem vidros resistentes a tempestades, uma madeira pode bater nele e que ele não quebra. O piso fica 2,40 metros acima do solo, sobre estacas cravadas a 11 metros de profundidade no solo argiloso. Esta casa foi construída para ser usada por meus bisnetos, sem dúvida. Esta casa é segura, desde que não haja uma tempestade pior que o Katrina. Mas se o próximo furacão trouxer águas mais altas que a última vez, até mesmo ela ficará submersa. Na próxima vez em que o furacão vier, essas casas não vão resistir, porque estruturalmente elas são iguais às que vieram abaixo pela primeira vez. São apenas novas versões do velho sistema. Não importa o que façamos para desafiar a natureza ou para nos proteger, não há como resistir a uma força dessas. Assim, em vez de combater o inevitável, alguns engenheiros propõem um plano audacioso. Criar uma cidade flutuante Cortando os laços com a terra, os moradores permanecerão sempre secos e no alto. E há vantagens financeiras. A casa de Collin Foods requer fundações cravadas bem fundo no solo argiloso de Louisiana, além de madeira e vidro resistentes a tempestades. Nada disso seria preciso na nova cidade. Flutuando próxima da antiga Nova Orleans, subindo e descendo com a água, não mais sendo coberta por ela. De certa forma, nós estamos pedindo a água emprestada à natureza para este experimento, na esperança de que a conclusão desse experimento torne a nossa relação com a natureza muito melhor de uma forma global. Não é tão louco quanto parece. A tecnologia atual nos permite realizar esta ideia. Avanços na ciência dos materiais, projetos náuticos e construções marítimas tornam possível uma cidade flutuante. Podemos construir? Sim, podemos. Seja lá o que for, nós podemos construir. Não é uma questão de poder construir, mas sim de como construir. Para a cidade flutuante dar certo, ela precisa fazer uma coisa que a antiga Nova Orleans não conseguiu. Resistir a um furacão. Para isso, os projetistas terão de estudar o furacão Katrina e as falhas da engenharia que se seguiram. Enquanto não aprendermos as lições da natureza, continuaremos tendo prédios e ambientes devastados por desastres naturais. E Nova Orleans é um exemplo disso. Para muitos, o furacão Katrina é um exemplo da violência imprevisível da natureza. O início da tempestade mostrou poucos sinais da fúria que estava por vir. O Katrina cresceu a partir de uma perturbação que atingiu os trópicos e teve o primeiro contato com o continente no sul da Flórida. Naquele momento, não parecia grande coisa. Os ventos não chegavam nem à categoria 1. Quando Katrina passou pela Flórida, a tempestade repentinamente piorou. Ele entrou na área do Golfo do México, que tem as águas mais quentes dos trópicos. Ali havia uma grande fonte de energia que poderia ser absorvida. E aconteceu. E ele cresceu. E se tornou um sistema realmente importante. Quando o furacão estava a caminho de Nova Orleans, um alerta de evacuação foi dado. Muitos saíram, mas outros acreditaram que as defesas da cidade, barragens, muros de contenção e canais, os protegeriam, como já havia ocorrido em tempestades anteriores. Mas desta vez foi diferente. Nova Orleans poderia ter resistido aos ventos e à chuva trazidos pelo Katrina. Mas foram as ondas de 9 metros de altura provocadas pela tempestade que cobriram a cidade. Quando o furacão chegou ao continente, na manhã de 29 de agosto de 2005, o lago Born transbordou. E a água invadiu o canal industrial que margeia o Lower Ninth, rapidamente ultrapassando os muros de contenção. Ao mesmo tempo, uma onda de 4 metros e meio, vinda do lago Pontchartrain, invadiu os canais da Rua 17 e da Avenida London, inundando a cidade. No total, 83 barreiras de contenção de Nova Orleans falharam. Podemos fazer obras para suportar ventos de determinada velocidade e determinada força. Mas a coisa mais difícil de conter são as ondas gigantes de rebentação. Uma parede de água impressionante de 3 a 6 metros de altura. Peritos dizem que uma cidade flutuante seria a forma mais eficaz de neutralizar as ondas. Mas a realização do projeto seria uma tarefa dificílima. O primeiro grande problema é fazer a cidade flutuar. A base da cidade deve ser projetada para ser ao mesmo tempo flexível o bastante para resistir a ondas turbulentas e estável o bastante para suportar centenas de construções e centenas de milhares de pessoas. A cidade inicialmente ficaria ancorada próximo à costa para se aproveitar dos recursos da antiga Nova Orleans. Mas a ameaça de tempestades e a atração de áreas de pesca férteis pode levar ao abandono completo da terra, flutuando para mar aberto, onde seria necessária uma infraestrutura independente para produzir energia, alimentos e água e defesas robustas para proteger a população. Será um processo longo e complexo passar do que temos no oceano agora, barcos e navios, para toda uma civilização lá com várias cidades. Eu quero construir algo parecido com os Estados Unidos do início dos anos 20, quando as mais inteligentes e mais dedicadas pessoas do mundo diziam eu sei que se for lá e trabalhar duro eu posso fazer uma vida para mim. E para isso nós temos que baixar ao máximo os custos. Temos que fazer obras inteligentes para pegar esse ambiente hostil e torná-lo habitável. Nós temos que pensar muito nas possíveis falhas para evitá-las. É claro que se estamos no meio do mar e alguma coisa quebra, o problema é grande. Não dá para parar no próximo posto e aí mandar alguém consertar. Podemos estar a 2 mil quilômetros do posto mais próximo. Há muito em jogo. Nova Orleans precisa de uma solução grande o bastante para resolver seus problemas. O fracasso não é permitido. Qual é o ponto de partida mais lógico para a primeira cidade flutuante do mundo? Navios cargueiros? As maiores embarcações que percorrem os oceanos do mundo atualmente. Os navios cargueiros transportam mais de 2 bilhões de toneladas de carga anualmente. Eles são capazes de levar mais peso do que qualquer outra embarcação aquática. E tem muito a ensinar aos engenheiros da Nova Orleans flutuante. Aqui no estaleiro Nazco, em San Diego, este superpetroleiro de 1 milhão e 100 mil litros está há poucos meses de ser finalizado. Mas prazos apertados não são problema, pois um processo revolucionário torna a construção desses enormes navios mais rápida do que nunca. Em vez de ser construído peça a peça, este navio está sendo feito em grandes módulos chamados blocos. Este estaleiro é possivelmente a maior linha de montagem do mundo. Com equipes especializadas trabalhando em paralelo em vários blocos. Colocando tubulações, instalações elétricas e de ventilação. Produzindo seções do tamanho de uma casa que podem ser erguidas e encaixadas no lugar. A construção modular é a solução mais rápida. E levou a uma explosão no tamanho dos navios. O maior tem mais de 400 metros de comprimento e capacidade de transporte de 156 mil toneladas métricas. Parece incrível que um superpetroleiro consiga flutuar. Mas o segredo é o enorme volume do navio. Para carregar tanto peso, o navio precisa distribuí-lo na maior área possível. Por outro lado, barcos menores não levam cargas pesadas. E, portanto, exigem uma superfície muito menor na parte inferior para flutuar. Mas o pequeno tamanho traz uma desvantagem em outra área. Falta de estabilidade. Basta passar cinco minutos numa canoa com um remo, numa mão e uma cerveja na outra para perceber rapidamente quais são os efeitos da falta de estabilidade. O menor desequilíbrio num barco pequeno pode ser suficiente para emborcá-lo. Mas as enormes dimensões dos cargueiros os tornam superestáveis. Se tiver uma coisa com 10 metros de largura, 10 de comprimento e 10 centímetros de altura, a flutuabilidade será distribuída numa grande área. E poderá ter várias pessoas andando em cima dela, que não fará muita diferença em termos globais, onde está o peso, o centro de gravidade, porque está espalhado numa grande área. Este é o segredo para uma nova Orleans flutuante, onde o tráfego regular de moradores e novas construções constantes provocariam mudanças drásticas nas concentrações de carga. Se tivermos uma estrutura longa e larga, podemos mudar bastante o centro de gravidade, sem comprometer a estabilidade da estrutura. A plataforma da cidade poderia ser construída em grandes blocos, que depois seriam encaixados, formando uma única estrutura gigantesca. Na Nazco, essa coreografia complexa de montagem é a verdadeira arte do processo. Isso porque os blocos não têm tamanhos nem formatos padronizados. Na verdade, cada bloco é uma peça única do quebra-cabeça. A montagem requer dezenas de operários e essas duas gruas de 300 toneladas. No estaleiro, elas são chamadas de sumos. Hank Howe é o homem que as controla. O meu nome é Hank Howe. Eu comando todas as gruas e sou o responsável pela movimentação dos blocos. Aqui no estaleiro, eu sou o supervisor de içamento. Hoje, Hank fará um transporte delicado. Ele terá de erguer e colocar este motor a diesel em um vão de 6 por 9 metros na popa do navio. É o coração de todo o navio. Mas são necessárias somente oito cordas para erguê-lo. Elas são feitas de Kevlar, o mesmo material usado em coletes à prova de balas. Cada corda suporta 50 toneladas. Oi, bom dia. Tiramos a base. Então o peso deve cair um pouco. Acredito que vai ficar entre 260 e 275. Hank Howe já supervisionou mais de 700 içamentos de blocos na carreira. Ele afirma que cada um deles tem características únicas, pois tem um formato e é encaixado de forma diferente que o vizinho. Assim que o bloco está posicionado acima do navio, ele está pronto para ser baixado em seu lugar. E como vocês podem ver, os espaços são apertados e o principal aqui é descer em total segurança e não causar nenhum dano. Hank e sua equipe trabalham com os operadores das gruas 17 andares acima deles, deslocando o motor de 280 toneladas para frente e para trás por alguns milímetros. Posicionando-o com perfeição, finalmente Hank autoriza e o motor é apoiado na base. Quando comecei a trabalhar aqui, meu chefe disse que construir um navio é um trabalho sujo, perigoso e exigente. E neste caso, quero ter a certeza de que não vamos olhar para trás e dizer que poderíamos ter feito diferente, seja porque machucamos alguém ou porque danificamos alguma coisa. Um dos rapazes escreveu no capacete, Xadrez não damas, é o que procuramos fazer. NASCAL transformou a arte de fazer navios em uma ciência. E a empresa produz mais navios anualmente do que qualquer outro estaleiro nos Estados Unidos. E uma nova Orleans flutuante poderia facilmente se adaptar a este método de construção modular. Mas embora os cargueiros sirvam de inspiração para a construção da plataforma da cidade, haveria diferenças significativas. A construção de uma base grande o bastante para suportar uma cidade exigiria uma grande quantidade de aço. O casco se estenderia 90 metros abaixo da água e o navio-cidade seria maior do que os três maiores estaleiros do mundo juntos. Mas o maior problema para o navio-cidade é que um oceano turbulento atacaria de todos os lados, impondo uma tensão insuportável à estrutura. O maior desafio para a engenharia são as ondas. Ondas são grandes, imprevisíveis e têm toneladas de energia. A ação das ondas no oceano não é apenas uma questão de água subindo e descendo. Ela se move, na verdade, gira. Ondas muitas vezes vêm de diferentes direções ao mesmo tempo. Por isso temos que considerar o pior cenário. Se a embarcação estiver sendo levantada nas extremidades, isso é uma coisa. Mas e se estiver sendo levantada nas extremidades e torcida ao mesmo tempo? A flutuação nas extremidades provocaria uma forte tensão no meio do navio. Uma onda que o atingisse na hora errada e no lugar errado poderia provocar um completo colapso estrutural em uma cidade construída como um navio cargueiro. Estruturalmente, não é uma solução muito boa para o problema. Pode ser uma ótima solução em termos de flutuação e de estabilidade, mas em termos estruturais, seria uma dor de cabeça. Assim, construir a cidade como um navio cargueiro não é a resposta. Para uma cidade flutuante dar certo, é preciso que ela seja ao mesmo tempo grande o bastante para permanecer estável, mas flexível o suficiente para resistir à força das ondas do Golfo. Até mesmo o menor erro poderia levar a um desastre. Engenheiros da Nova Orleans flutuante terão de levar as tolerâncias do projeto ao limite para resistir às águas turbulentas do Golfo do México. E também precisam aprender com os desastres que atingiram Nova Orleans no passado. Enquanto não aprendermos as lições da natureza, continuaremos tendo prédios e ambientes sendo devastados por desastres naturais. Temos que admitir que estamos errados e que a natureza está certa. E temos que nos apressar e estudar a natureza antes que seja tarde. E qual é a resposta da natureza ao problema da plataforma flutuante? Ilhas de vegetação vivas flutuando livremente na superfície de lagos extremamente fortes e muito flexíveis. Em vez de ser rígida como uma plataforma flutuante gigante, ela lembra mais um tipo de membrana flexível. Assim, quando as ondas puxarem, torcerem e empurrarem, o sistema estrutural vai ceder e vai flexionar como um organismo vivo. Ilhas flutuantes se formam quando sistemas de raízes de plantas aquáticas se fundem e se soltam do fundo do lago. Com até 1,80m de espessura e uma área superior a 8 hectares, elas são encontradas em todo o mundo. E aqui, no lago Titicaca, no Peru, elas inspiraram plataformas artificiais feitas com plantas capazes de suportar vilas com 2.000 pessoas. Essas ilhas indicam o caminho para uma nova Orleans flutuante. Não uma única estrutura rígida, mas centenas de plataformas interligadas formando uma enorme superestrutura. Grande o bastante para permanecer estável, mas flexível o suficiente para acompanhar o movimento da água. Do ponto de vista estrutural ou mecânico, nós não estamos considerando uma plataforma monumental que precisa lidar com as forças da natureza e do mar também. Estamos falando de várias coisas menores que podem ser conectadas de forma flexível, que podem se deslocar de forma independente. E se uma grande onda vier, a coisa toda pode se mover com a onda. E esse é o segredo. E é assim que a natureza criaria uma estrutura gigante como essa. A mesma ideia está ganhando força num país a 8.000 quilômetros de distância. A exemplo de Nova Orleans, a Holanda enfrenta o mar há séculos. O país fica abaixo do nível do mar e é protegido por diques, muros de contenção semelhantes a barragens. Mas o nível do mar está subindo, criando o que os holandeses chamam de água nova. Expandindo lagos na periferia de Amsterdã que impedem o crescimento e ameaçam cobrir a cidade de água. Isto levou a uma solução radical. Um número cada vez maior de famílias não está evitando a água, mas está se mudando para ela em casas flutuantes. É a única forma de garantir que sua casa ficará acima da água. E é uma alternativa barata numa cidade em que a nova água está tornando a terra cada vez mais cara. Mas casas flutuantes não são perfeitas. São pequenas e leves demais para serem realmente estáveis. E se houver alguma turbulência, são perigosas demais. Mas alguns veem a água nova como uma oportunidade e estão discretamente promovendo uma expansão no território inimigo. Não é uma paixão, é um estilo de vida. Eu moro num país que fica abaixo do nível do mar. Tem muita água aqui e me preocupa o fato de nós só construirmos de uma forma aqui. De uma forma estática na terra. E temos água por todos os lados. Por isso eu estou tentando construir de uma forma nova, na água. Esta é a ideia inovadora de Cohen. Uma revolução para a cidade flutuante. É uma casa de dois andares, em que o andar inferior fica abaixo da linha d'água. É um formato nunca antes tentado em casas flutuantes, que se tornou possível graças a um desenho inovador do casco. A maioria das casas flutuantes possui um casco raso, com um centro de gravidade alto. Um formato naturalmente instável. Mas a casa de Cohen possui um casco profundo, que abaixa drasticamente o centro de gravidade. Além disso, uma borda de concreto envolvendo todo o casco ajuda a distribuir a carga ao longo de toda a casa flutuante. Com isso, a estrutura é muito menos sensível às ondas do que uma casa flutuante tradicional. E mesmo assim, ela sobe e desce, com flutuações menores no nível d'água. Em Nova Orleans, plataformas mais profundas em prédios altos dariam estabilidade a eles. E bordas de concreto neutralizariam os deslocamentos de pesos na cidade acima. Para Cohen, residências isoladas são apenas o começo. Eu penso que desenvolvimento urbano é algo que não envolve apenas residências. Nós não projetamos apenas as casas. O que nós fazemos é tentar criar um conjunto de soluções que possam ser usadas para fazer uma cidade flutuando na água. Cohen está tornando sua ideia uma realidade. E um novo bairro flutuante está atualmente sendo construído. Rolf Peters é um engenheiro contratado por Cohen. Este conjunto habitacional com 300 casas no total é o primeiro e maior conjunto habitacional aquático no mundo. Por isso, temos muitos engenheiros e prestadores de serviços para fazermos casas da melhor qualidade. Assim, estaremos prontos para o futuro para fazermos obras maiores ainda. Expansões assim são possíveis porque a construção de casas flutuantes é mais barata do que a de casas convencionais. Para começar, não precisam de estacas cravadas a 10 metros de profundidade, como as casas elevadas de Nova Orleans. Nós podemos dizer que construir na água é uma coisa muito mais fácil do que construir na terra. A Holanda é um grande pântano. Todo solo é muito mole e construir aqui é muito difícil. Temos que colocar muitas estacas no solo. E depois de 10 anos, a casa começa a ficar meio torta. Na água, só temos de fazer uma fundação flutuante. E se pudermos fazer uma fundação um pouco maior do que uma casa flutuante, nós teremos uma plataforma bem estável para construir a casa que quiser. As casas podem ser feitas em locais fechados e transportadas até o destino. Aqui na ABC Arkenbaum, nas proximidades de Amsterdã, 22 casas flutuantes estão sendo construídas. Cada casa começa a ser construída em uma das áreas de trabalho na fábrica, a chamada toca-seca. Quando o casco inferior de concreto é terminado, tem início a construção da parte superior com a fusão de casa e plataforma, tornando o conjunto forte e inseparável. Depois que é terminada, a casa é levada pela água até o destino final. Cada casa leva 4 meses para ser feita. Dentro de 5 anos, todas as 300 casas de Amsterdã estarão prontas. E a eficiência deste modelo de produção seria ainda maior em Nova Orleans. Milhares de edificações poderiam ser feitas em poucos anos em uma fábrica na terra. Em seguida, levadas por mar até a cidade e interligadas. Plataformas padronizadas com prédios pré-fabricados permitiriam o rápido crescimento da cidade, expandindo exponencialmente em todas as direções. E os moradores poderiam mudar-se para suas casas flutuantes imediatamente. Após os desastres, como no caso do Katrina, as pessoas ficam um pouco mais dispostas a aceitar essas tecnologias. Essas coisas só serão aceitas depois de um grande desastre. Uma nova Orleans ao longo da costa é possível. Mas os engenheiros querem ir além, cortando totalmente os laços com o continente. Para isso é preciso encontrar uma forma autossustentável de fornecer comida, água e eletricidade para os 300 mil habitantes da cidade. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. A construção de uma cidade flutuante levaria alguns anos. Para começar, uma frota de rebocadores industriais levaria um ano somente para montar os 25 km² de plataformas flutuantes. A cidade se tornará a maior estrutura flutuante no planeta. Maior do que todos os navios-cargueiros juntos. Mas ao tomar forma, a cidade no mar inovaria de outra forma. Como flutua, seria possível a cidade inteira mudar de lugar quando quisesse. Mas embora uma nova Orleans móvel apresente novas oportunidades, também apresentará desafios de sustentabilidade. Próxima do continente, nova Orleans poderia utilizar a rede de serviços da antiga cidade. Mas uma vez longe da costa e em movimento, a cidade teria de extrair seus recursos do oceano. No início, teremos de plantar no continente e importar muitas coisas de lá. Com o crescimento da economia, as cidades ficando maiores, elas poderão se tornar mais autossuficientes e autossustentáveis. As sementes para uma cidade flutuante totalmente autossuficiente existem atualmente, nos navios de cruzeiro. Eles têm a função de manter os passageiros confortáveis, alimentados e hidratados 24 horas por dia, no meio do oceano, durante uma semana seguida. O segredo para viver confortavelmente no meio do oceano é a energia elétrica. A energia movimenta todos os sistemas em um navio de cruzeiro, do abastecimento de água ao descarte de dejetos. Estes motores a diesel são as usinas de energia do navio. Eles movimentam os geradores elétricos que produzem, cada um, 11.500 kW por dia. A energia é dividida em dois sistemas diferentes. Dois terços vão para o sistema de propulsão do navio, chamado ASIPOD, e o restante alimenta todos os outros sistemas do navio. Nova Orleans poderia produzir e distribuir energia da mesma forma. Motores movimentariam os geradores, e a energia seria distribuída por uma rede instalada nas plataformas flutuantes. Mas tal sistema teria de ser 100 vezes maior. E consumiria muito combustível. Um navio de cruzeiro precisa de 1.100.000 litros de diesel por dia. Uma cidade flutuante com 300.000 habitantes e uma infraestrutura bem maior necessitaria de mil vezes mais. A queima dessa quantidade de diesel provocaria um desastre ambiental. Em vez disso, a nova cidade poderia alimentar seus geradores com fontes alternativas. Turbinas eólicas produzem a mesma energia que os motores a diesel de um navio. Painéis solares poderiam fornecer energia adicional à rede elétrica. Mas a maior fonte de energia disponível por uma cidade flutuante seria o próprio oceano. É um método de geração de energia chamado conversão da energia térmica dos oceanos. A ideia básica é que as temperaturas da água no mar variam muito da superfície mais quente às profundezas muito, muito frias. E essa diferença de temperatura pode ser transformada em energia elétrica. O princípio é o mesmo usado em bombas de calor encontradas em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. Um motor termodinâmico é colocado entre um reservatório de alta temperatura e outro de baixa temperatura. O calor gera vapor, que vai de um reservatório a outro, girando uma turbina de baixa pressão e produzindo eletricidade. Ao retirar energia do oceano, a cidade teria um suprimento infinito de combustível. E isso seria fundamental para atender a outra necessidade constante dos habitantes, água. Seres humanos precisam de 3 litros de água diários para sobreviver. Mas a água do mar não é potável. O consumo de água do mar encheria o corpo humano de sal, levando à desidratação celular. Que, por sua vez, provocaria desmaios, inconsciência, falência renal e danos cerebrais. Este navio faz a água do mar passar por um labirinto de engenharia que basicamente retira o sal. 980 mil litros de água são sugados pelo navio diariamente e bombeados para o tanque de dessalinização. A água é filtrada, reduzindo a salinidade em 3.500%. Mas o processo também retira minerais essenciais necessários ao corpo. Assim, uma máquina repõe os minerais. A água é em seguida esterilizada e armazenada nestes tanques com capacidade de 1.900.000 litros. A cidade flutuante poderia produzir sua água da mesma forma. Mas a infraestrutura teria de ser 100 vezes maior para processar cerca de 110 milhões de litros de água por dia. Mas embora um navio possa transformar água salgada em água potável, água salgada é inútil para a agricultura. Todos os alimentos consumidos em um navio de cruzeiro vêm de fora. Uma viagem de uma semana requer 770 toneladas de comida, incluindo 23 mil quilos de carne vermelha, 48 mil quilos de carne de frango e 115 mil pés de alface. Esta cadeia de suprimentos da terra para o navio é adequada para viagens curtas. Mas uma cidade flutuante precisaria ser autossuficiente por períodos muito maiores. Longe da costa, a Nova Orleans flutuante estaria livre para explorar um novo recurso. O próprio oceano. Frutas e hortaliças geneticamente modificadas para crescer com água salgada poderiam ser cultivadas em jardins nos telhados. As comunidades pesqueiras prosperariam novamente em mar aberto, longe da costa. A cidade móvel poderia seguir os peixes para o sul através do golfo. Ao se afastar da costa, a cidade continuaria precisando de uma forma de se reabastecer de bens essenciais. Mas o Golfo do México é volátil. A cidade precisaria de apoio em momentos difíceis. E esta pode ser a resposta da engenharia que Nova Orleans procura. São embarcações de superfície não tripuladas, ou USVs. Uma frota de barcos controlados remotamente, altamente adaptáveis, atualmente sendo desenvolvidos aqui no Centro de Guerra Submarina e Naval, em Newport, Rhode Island. Hoje, pela primeira vez, a marinha está assumindo o controle de seu mais novo equipamento. Eles estão testando a manobrabilidade do barco nas águas geladas de Newport. A temperatura está abaixo de zero. Mas isso não é problema para este barco por controle remoto? O USV é invulnerável a condições climáticas e oceânicas insuportáveis para um ser humano. Aproximando 11 nós. Nova Orleans não terá vencido todos os obstáculos, enquanto não passar por um teste final. A temporada de furacões. Se Nova Orleans se tornar uma cidade flutuante, grandes tempestades testarão a engenhosidade de seus engenheiros e a fé de seus residentes com grande frequência. Imagine que a temporada de pesca levou a cidade flutuante a 500 quilômetros da costa e milhares de turistas de fim de verão estão no bairro francês. A 3.200 quilômetros de distância, uma depressão tropical se forma ao largo da costa da América do Sul. Ela já tem um nome, Lolita. A temporada de furacões está finalmente começando. Normalmente, a maioria dos sistemas surge ao longo do Oceano Atlântico. E o anticiclone das Bermudas empurra esses sistemas pelo Oceano Atlântico na direção do Caribe e do leste dos Estados Unidos. De junho a setembro, a região recebe cerca de 10 tempestades. O trabalho de Phil Ferrell é ficar de olho nos céus. Como meteorologista em Miami, da Flórida, ele prevê tempestades como o furacão Andrew, que causou prejuízos de 27 bilhões de dólares em 1992, e o furacão Katrina, que provocou 450 milímetros de chuvas no sul da Flórida, a caminho de Nova Orleans. Mas, infelizmente, as tempestades pioram a cada dia. Isso porque o aquecimento global está aumentando as temperaturas no Atlântico e a água quente é combustível para furacões. É uma má notícia para uma cidade flutuante. Desde os anos 60, a temperatura da água no Golfo do México aumentou um décimo de grau. Pode não parecer muito, mas se continuar a esquentar, será uma energia extra para os furacões se tornarem maiores e mais fortes. Alimentada pelo calor do verão, a tempestade Lolita se movimenta cada vez mais rápido. A tempestade tropical Lolita está ganhando força no Atlântico. Vamos ficar de olho nisso e informar se houver qualquer mudança. Quando entra no Golfo, Lolita se fortalece com a energia das correntes de água quente no local. A tempestade cresce rapidamente. Os ventos ultrapassam 160 quilômetros por hora e as ondas ficam com mais de 6 metros de altura. A tempestade tropical Lolita é agora um autêntico furacão, ganhando força enquanto os ventos do Golfo o levam na direção da cidade flutuante. O furacão Lolita está crescendo. Este vai ser grande. Se você está no mar aberto, está por conta própria. As ondas vêm na sua direção cada vez maiores e mais fortes, formando uma parede de água destrutiva. Como se proteger disso? É uma coisa muito difícil. Mas a nova cidade é feita para enfrentar tais tempestades, até certo ponto. As ondas passam por baixo das plataformas modulares em vez de arrebentarem sobre elas e os danos causados pelo vento são mínimos devido ao perfil baixo da cidade. Mas embora as defesas sejam adequadas para tempestades menores, de categoria 1 ou 2, furacões mais poderosos são outra história. No oceano, as tempestades mudam de intensidade sem aviso. A força de uma tempestade pode mudar drasticamente em questão de horas. E esse é o maior perigo desses sistemas. Podemos nos preparar para a sua chegada, mas é muito difícil nos prepararmos para a sua força. Na antiga Nova Orleans, os habitantes lidam com furacões fugindo deles. Evacuações obrigatórias durante o Katrina salvaram muitos, mas não todos. Planejadores da cidade flutuante não querem se arriscar desta vez. Não há nenhum motivo para enfrentar esses monstros. Nenhum. Porque você sempre vai perder. Por mais bem protegida que seja a cidade, por mais forte que você pense que ela seja, saia da frente. Os ventos estão chegando a 220 km por hora. As ondas parecem ser extremamente perigosas. Poderemos ter outro Katrina diante de nós. Evacuar 300 mil pessoas em barcos de resgate ou em embarcações não tripuladas não seria realista num mar agitado. Mesmo que isso possa ser feito, talvez não exista terra perto o bastante para desembarcar as pessoas, há quem proponha outra solução. Em vez de evacuar as pessoas, toda a cidade poderia ser projetada para fugir do perigo. Isso poderia ser feito com a ajuda de uma tecnologia moderna de propulsão chamada Azipod. O Azipod é uma combinação de hélice e leme capaz de movimentar o navio em qualquer direção e de virar facilmente. Uma série de Azipods poderiam ser instalados sob a cidade flutuante, dando a ela poder máximo de propulsão e liberdade total em qualquer direção. Mas diante de um furacão de categoria 5 se aproximando a 40 km por hora, a cidade teria de se mover rapidamente. Os módulos altos e pesados do centro da cidade poderiam ser extremamente difíceis de mover rapidamente, mas as pessoas poderiam ser evacuadas para módulos residenciais, que se afastariam antes da tempestade, reagrupando a quilômetros de distância em águas calmas. É um projeto que muitos consideram impossível, até mesmo precipitado. Mas uma nova cidade de Nova Orleans não é apenas possível. Talvez seja essencial. É a criação de um palco experimental para onde levaremos as tecnologias mais sensíveis que temos hoje e as estruturas sociais mais sensíveis. E então dizemos, vamos tentar isso. Uma nova Nova Orleans traria esperança unindo uma comunidade dispersa e permitindo que a orgulhosa cidade flutue acima de seus problemas de uma vez por todas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto